Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. Viva! Estamos a gravar a 9 de maio de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá, viva! A São José Almeida. Olá! E o Luciano Alvarez. Bom dia, com uma saudação muito especial à nossa Ana, que está de volta ao nosso podcast, à nossa querida Ana. Beijinho! É um prazer. É um enorme, 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 enorme prazer. Esta semana ficou marcada por 850 milhões, o valor do novo empréstimo do Estado ao Novo Banco, que aconteceu sem o conhecimento do Primeiro-Ministro, que prometera várias vezes que só haveria nova transferência, depois de concluída a auditoria ao Novo Banco anunciada pelo Ministério das Finanças em março de 2019. Na frente Covid-19, o país entrou num gradual desconfinamento e as águas da política agitaram-se. O CDS propôs no Parlamento uma comissão eventual de acompanhamento às compras urgentes de material médico. E os próprios bispos entraram em rota de colisão com o Governo por causa das celebrações do 13 de Maio, que acontecem já na próxima semana. Vamos começar pelo Novo Banco. Vamos, se calhar pela primeira vez em muitas semanas, começar por um assunto que não é propriamente Covid. Ana, António Costa prometeu o que não podia ter prometido ao dizer que não ia haver nova injeção de capital antes da auditoria estar pronta. Pergunto isto porque o Mourinho Félix veio ontem dizer que esta transferência estava prevista no contrato entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução, como que dizendo, não, dizendo que era previsível e que era normal que viesse a acontecer. Sim, isso de facto é uma coisa muito complexa porque o António Costa prometeu o que não devia ter prometido, já que havia uma promessa anterior, mas ou foi levado por algum ímpeto do momento quando prometeu, mas ao repetir hoje, portanto ele tinha aquela estratégia política que era de esperar pela auditoria, porque, ok, ele podia ter prometido isso antes como prometeu, mas também já tinha prometido que ia injetar os milhões agora ao repetir aquilo e tudo isto é, ok, é uma coisa que não se percebe. Percebe-se que o Primeiro-Ministro esteja de cabeça perdida com Covid, quando digo cabeça perdida, eu acho que ele tem tido uma excelente performance em toda esta crise, uma das maiores que estamos seguramente a viver no país, mas deixou o resto à balda, ou melhor, ignorou o resto, não fala com o Centeno, ou deixou de falar com o Centeno, eu acho que isto não se entende de facto do que é que se passou, deixou a equipa de finanças, tomou aquela decisão de auditoria sem falar com o Centeno e com o Marinho Félix primeiro, eu acho que há ainda algo para perceber isto, acho que todos percebemos que é humano, que uma pessoa de vez em quando para usar uma linguagem que todos nós entendemos passa-se, ou seja, às vezes há desencontros entre as pessoas, às vezes nós dizemos coisas que não queremos dizer, mas aqui parece-me que há um problema qualquer mais fundo, que eu infelizmente não sei qual é, quer dizer, nós todos soubéssemos, teríamos imediatamente escrito, mas há aqui um problema de desencontro, eu não percebo porque é que o Costa toma a posição de querer a auditoria, de querer submeter primeiro a auditoria antes de fazer a transferência e depois as finanças agem por sua conta em risco, é assim, nós temos um exemplo que é talvez um exemplo, enfim, catatónico da história da democracia portuguesa, acho que todos nos lembramos daquele ano terrível em que foi chamada a Troika e se nos lembramos todos bem, a Troika é chamada porque o Teixeira dos Santos se passa e faz uma declaração ao Jornal de Negócios, portanto quem chama a Troika, eu acho que é Helena Garrido, que acho que é a quem se enrava essa notícia, aquilo é totalmente absurdo, o Teixeira dos Santos está passado porque o Sócrates não quer chamar a Boa Feminha, não quer correr e então faz uma declaração de propósito, não foi como é óbvio, faz uma declaração a chamar a Troika, portanto o Sócrates ao fim dessa tarde, lembramos desse dia terrível, terrível enfim, para quem acha que isto foi tudo muito mal, acaba, o Sócrates acaba a chamar a Troika, mas portanto é assim o precedente que eu tenho de desautorização do Primeiro-Ministro, absolutamente grave, num assunto absolutamente delicado, não entendo o que se passa, não entendo. Estás a dizer que há aqui, achas que há um problema entre António Costa e o seu Ministro das Finanças, é isso? Eu acho que há, eu acho que há, eu acho que há, até nos queremos questionar se o Centeno terá feito isto de propósito para arranjar uma chata e isso vai se demorar mais facilmente, não é? Mas de facto o Costa, há alguma coisa, o Costa já tinha prometido que isto ia. Eu posso esclarecer uma coisa, eu hoje faço uma notícia a propósito disso, depois de falar com membros do Governo, cujo nome não vou dizer, mas que são membros do Governo, e o que me explicaram é que o processo, esta injeção de capital que estava como foi já aqui dito, previsto no contrato inicial com o Fundo de Resolução, de intervenção do Fundo de Resolução no Novo Banco, portanto estas injeções anuais de capital têm umas auditorias prévias, obrigatórias, feitas por três entidades diferentes. E o que me explicaram é que isto é automático, estas auditorias foram feitas e portanto o mecanismo no último dia do prazo, o Ministério das Finanças avança com aquilo, porque aquilo que está, é um compromisso que está na lei, foi assim que foi feito e pronto. E que António Costa, quando terá dito que o dinheiro não ia sem auditoria, ele estava a referir-se a estas auditorias prévias e não a auditoria posterior, que desde o ano passado tem que ser feita por imposição do Parlamento à forma como a injeção de capital a cada ano, é depois utilizada. E é essa auditoria do Banco de Portugal que está atrasada. Portanto, o que é que é que houve? Por um lado houve falta de comunicação, porque o Ministério das Finanças processou o dinheiro automaticamente e não o disse ao Primeiro-Ministro. Eu concordo que é uma fábrica de comunicação complicada, porque o Primeiro-Ministro foi após o debate com as suas fichinhas sobre o Estado do país, a achar que o dinheiro ainda não tinha sido injetado. Pronto, o Primeiro-Ministro não tem que saber as datas de cor, é que cada ano é injetado o dinheiro. Por outro lado, e isto é uma descoordenação complicada, porque o Mário Centeno também não sabia, ou então, nessa manhã houve um Conselho de Ministros, era de bom senso, que tivesse chamado a atenção a António Costa, porque estamos a falar de muito dinheiro, não é? E que tivesse comunicado. Portanto, por um lado há esta falta de comunicação ou interna dentro do Ministério das Finanças com o Ministro, ou do Ministro com o Primeiro-Ministro. Depois há outro problema de comunicação, segundo me explicaram, que é que António Costa e Catarina Martins estavam a falar de auditorias diferentes. Enquanto a Catarina Martins queria saber, e queria que só fosse a nova injeção de capital dada depois da auditoria do Banco de Portugal estar concluída e que está atrasada, creio que em dois meses. E António Costa estaria a falar das fiscalizações das auditorias prévias, fiscalização. De qualquer maneira, é de facto demasiados problemas de comunicação ao mesmo tempo centrados num primeiro-ministro, não é? Com o senhor Ministro das Finanças e com o Ministério das Finanças e com uma líder de um partido de oposição e que de facto quer dizer correu mal. É uma daquelas coisas que eu penso que vai ficar colada a António Costa. Eu não acho que a desculpa de ele estar muito concentrado na crise e a gerir a crise que justifiquem esta falta de comunicação e acho que isto é uma questão grave para a imagem do governo. Ele está muito mal na fotografia, quem está mal na fotografia é o António Costa. Luciano, o António Costa ligou à Catarina Martins, soubemos através da própria líder do Bloco de Esquerda, a pedir desculpa por lhe ter dado uma informação errada no Parlamento quando foi questionado por ela sobre o novo empréstimo. Mas António Costa não deve também explicar ao país? Deve, deve, claro que deve, quer dizer, a São José hoje faz uma notícia muito completa sobre isso, mas ele devia dar uma explicação ao país, devia explicar exatamente o que é que se passou, não é? Porque sabe que o António Costa saiu muito mal na fotografia, ficou muito mal na fotografia pela primeira vez desde que começou esta crise, esta pandemia, não é? Ele sai mal na fotografia, sai muito mal na fotografia, então devia explicar ao país. Ele dá quase uma entrevista diária para essas declarações aos jornalistas todos os dias. Devia aproveitar uma oportunidade dessa para explicar o que é que aconteceu, não é? Pode ser que ainda aconteça nas próximas horas. Sim, a oportunidade não lhe falta, não é? Luciano, deixa-me só fazer outra questão. O Novo Banco foi realmente o primeiro dossiê fraturante na geringonça no início da anterior legislatura e continua a sê-lo. Catarina Martins, o Bloco de Esquerda, não diga em todos os debates quinzenais, mas o Bloco de Esquerda mantém sempre na agenda esta questão do Novo Banco. E crees que isto pode, quer dizer, pode complicar a relação dos dois antigos parceiros de acordos de governo? Vai continuar na agenda para o Bloco de Esquerda? Certamente. Não vai largar tudo isto. Ainda por cima agora, depois de três aspas, esta vitória conseguiu. Mas já não é só o Bloco de Esquerda. Esta semana teve um inesperado aliado. O Bloco de Esquerda foi o Rui Rio, praticamente veio assumir as mesmas posições que o Bloco de Esquerda assumiu. Portanto, o Novo Banco vai continuar a perseguir o António Costa e não é só o Bloco de Esquerda. Vai ter vários aliados nisso, o Bloco de Esquerda, até os mais indesperados, como o Rui Rio esta semana, que teve exatamente a mesma posição que o Bloco de Esquerda teve. Não se mete mais nem no Novo Banco, ponto final, parágrafo. Disse o Rui Rio. Portanto, esta questão vai continuar em cima da mesa e António Costa vai ter que lidar com ela. Mas essa posição é um bocadinho insustentável, ou é completamente insustentável, porque há um acordo assinado, que está na base da fundação do Novo Banco, para salvar o Antigo Béu, que é lei, e que prevê estas injeções anuais de capital. Também sou, gente. A verdade é que os partidos começam também a desconfinar politicamente, não é? Isso foi absolutamente notório no debate sinal desta semana. E, portanto, o António Costa vai ter que lidar com mais assuntos sem ser a pandemia da Covid-19. E foi notório esta semana no Parlamento que os partidos estão também a desconfinar politicamente e a deixar este acordo de paz, entre aspas, que tinham. Não vamos abrandar a luta política enquanto isto durar. Os partidos estão a desconfinar também. Visto esta semana, Rui Rio, com a TAP, onde Costa se saiu bem, aí é muito bem preparado, não é? Mas vai e a política está a regressar gradualmente, está a regressar à primeira linha, a par do Covid-19. Isso ficou plenamente, é claro, no debate quinzenal desta semana. Neste debate quinzenal surgiu também uma proposta de se constituir uma comissão eventual de acompanhamento à pandemia, que foi defendida pelo CDS e que, por causa das compras de material de saúde, foi isso que motivou esta ideia e esta proposta do CDS. São José, achas útil mais uma comissão eventual de acompanhamento? Eu acho sempre útil quando o Parlamento exerce a sua função de fiscalização da governação e da ação do governo. Agora, o que eu achei muito estranho é o tom em que Telmo Correia falou, porque é importante retomar a iniciativa política, condicionam o PSD e o seu líder Rui Rio, mas eu acho estranho que um líder parlamentar com a experiência de Telmo Correia e que teve o cuidado de propor uma comissão eventual de acompanhamento e não falar em comissão de inquérito, não tenha tido o mesmo cuidado ao levantar a suspeição de falta de transparência nos negócios. Aliás, na sequência de uma entrevista que o Rui Rio deu na quarta-feira, em que também se mostrou muito preocupado, porque nas compras de máscaras cirúrgicas e de outro material médico para os hospitais e para o Serviço Nacional de Saúde, ter havido privilégio de amigos. Ora, o que está em causa são ajustes diretos, contratos por ajustes diretos, feitos depois do governo ter aligeirado a lei dos ajustes diretos, para facilitar a urgência das compras. Na sequência de uma orientação aprovada pela Comissão Europeia, que recomendava que os governos dos Estados-membros fizessem estas compras de material médico por ajuste direto, porque como é óbvio, abrimos um concurso público, tinham sido contaminados muitíssimos médicos, não é? Os médicos precisavam de proteção e não é só a questão da proteção dos médicos, aqui em causa está também a compra dos ventiladores, que foi atrapalhada e tem sido o caos selvagem, que tem sido os negócios que a China está a fazer e o dinheiro que está a ganhar e a concorrência entre países para comprar ventiladores. Portanto, estas compras foram feitas, é evidente como nós noticiámos, com preços dispares. Agora, dizer que isto é privilegiar amigos, não, porque as sociedades, as empresas que normalmente vendem material médico ao Serviço Nacional de Saúde, aqui o Serviço Nacional de Saúde recorreu, além do Estado fazer outras compras diretas na China, essas empresas laboram no setor normalmente e portanto se há disparidade de preços tem a ver com a concorrência no mercado internacional durante os primeiros meses e acho triste que de repente se venha a lançar suspeição sem provas, porque quando o Rui Rio fala de privilegios a amigos, ele está com certeza a querer referir-se, ele devia ter explicado isso, se era isso que estava a falar, ao facto de uma das empresas que vendeu máscaras cirúrgicas ao CNS e ao Ministério da Saúde foi de João Cordeiro, o antigo presidente da Associação das Farmácias, que foi candidato do PS à Câmara de Cascais no passado. Mas ele não é um amigo do governo, quer dizer, pô, isto é coisa assim, é um bocado absurdo, porque a empresa de João Cordeiro já trabalhava com o Estado antes. E João Cordeiro, se foi candidato e se foi amigo do PS ou foi próximo do PS, não foi com esta direção do PS, foi com António José Segundo, cuja mulher aliás fazia parte da direção da Associação Nacional de Farmácias, creio, na liderança de João Cordeiro. Portanto, se o Rui queria atacar o PS por causa de João Cordeiro fazer uma coisa que já fazia antes, saiu-se mal porque é ridícula a acusação, porque, quer dizer, estas coisas são muito sérias. Estava em causa a vida das pessoas, estava em causa a abastecer o Serviço Nacional de Saúde para que, de facto, a estratégia seguida pelo governo, com o aconselhamento da Direção-Geral de Saúde, resultasse como resultou, não é? Está bem, São José. Deixamos só acrescentar um dado, então. Também há aqui outra questão, que é um ajuste direto a um ex-sócio do Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, que é responsável pela zona centro, aquela distribuição em que o governo decidiu atribuir a dividir o país por cinco secretários de Estado, escolhendo-os em função da sua relação a cada uma das zonas, e houve uma notícia esta semana de que uma das empresas a quem o Estado fez o ajuste direto era do ex-sócio de João Paulo Rebelo. Depois de João Paulo Rebelo, depois de João Paulo Rebelo, tem escrito uma carta aos autarcas a aconselhar e a comprar essa empresa. Pronto, mas diga-me uma coisa, foi uma compra de quê? Estamos a falar também de máscaras, é? Sim. Estamos a falar de equipamentos de proteção. E é um ajuste direto para uma compra urgente que tem um prazo de oito meses para entrega, só em janeiro do próximo ano. Mas aí é um caso diferente, não é? Aí claramente houve uma intervenção do Secretário de Estado para aconselhar a compra a um ex-sócio. Grave. Não é denunciado. É um caso grave, é um caso muito grave. E mais uma vez, o primeiro-ministro devia dar explicações. E não dizer que já compraram, e como disse esta semana, saiu no Belém da República, que já compraram equipamentos a centenas e centenas de empresas. É verdade. Mas nós aqui temos um caso, um Secretário de Estado, que enviou uma carta aos autarcas da região, a dizer, comprem esta empresa. E a empresa, por acaso, era do antigo sócio dele. Quando ainda por cima há outra... Claro, aí é claro que há favorecimento. Já houve outras suspeitas de João Paulo Rebelo também tentaram influenciar autarquias e empresas públicas para contratar familiares dele, como aqui há uns dias o Porto Canal anunciou. Portanto, o primeiro-ministro ia dar uma explicação. E porque nestes tempos que estamos a viver, a transparência tem que ser máxima. Máxima. Não pode haver qualquer suspeita, não pode haver nada escondido. As pessoas têm que saber o que se está a passar. E este caso é gravíssimo. E o secretário de Estado devia ser demitido. António Costa foi também questionado sobre isso no Parlamento esta semana e disse que continuava a manter a confiança nele. Sim, mas é, mas tem que haver uma explicação. Não há uma explicação, não há qualquer explicação. Isto é insustentável. Quer dizer, a pandemia ou a pandemia são de um Estado de direitos, não é? Com regras. Ô Ana, estamos no desconfinamento político. Estamos claramente. Aliás, pelo que se vê por este programa. Estamos no desconfinamento político. É a primeira vez que estamos. O novo normal já é o velho normal, nomeadamente, a sugerir empresas de amigos para fazer compras. É gravíssimo. É gravíssimo. Temos tempos. A transparência tem que ser absoluta. Não podem acontecer casos desses. E quando acontece, aí tem que ser resolvidos de imediato. E a comissão, Ana, a comissão eventual de acompanhamento, também achas que é útil ou isto faz parte do arremesso político, uma arma de arremesso político? Eu não concordo nada, mesmo nada, de que as comissões de inquérito sejam encaradas... Não é um inquérito, não é um inquérito. Desculpa, acompanhamento, mas também as de inquérito. Deixa-me fazer, continuar a frase. Tanto as comissões de acompanhamento como as de inquérito sejam consideradas armas de arremesso político. Para já, porque o arremesso político é política, é legítimo e é bom e o Parlamento está lá para vigiar o governo, para avaliar e fiscalizar. Agora, isso, portanto, acho muito bem que venham todas as comissões, venha a comissão de acompanhamento, acho que nesta altura, nomeadamente com o caso que há em cima da mesa mais justificam, porque quando o Parlamento é ativo, também temos um melhor governo e isso deve ser visto exatamente assim. E acho muito bem que venha a comissão de acompanhamento e as comissões de inquérito, que tiveram muito má fama durante muito tempo, décadas, na nossa democracia, até porque funcionava mal, muitas vezes as conclusões eram aprovadas como eram aprovadas e conseguiam ser pela maioria, mas havia, às vezes, um olhar cego àquilo que tinha sido dito lá. Acho que nos últimos anos vieram a ganhar terreno, talvez desde a famosa Comissão do BES. Comissão do BES, exato. Vieram a ganhar. Quer dizer, acho que a própria opinião pública percebe que este ganha com um Parlamento mais fiscalizador e mais atuante. E pronto, acho muito bem. E, por cima, estamos a falar de milhões e milhões de euros, estamos a viver em momentos de urgência. É preciso comprar equipamento de todo o género, os preços estão sempre a variar e é nesses climas que surge a pequena e a grande ruptura, que surge o pequeno favor, o amigo que tem para vender, o amigo que... Ah, portanto, acho muito bem. Continuando a Covid-19, chegamos a Fátima. São José, sendo indireto o assunto, a Conferência Episcopal teve mais bom senso que a DGS ou o Governo ao cancelar comemorações do 13 de Maio com peregrinos? A Conferência Episcopal declarou isso, ou seja, nem foi... Em acordo com a Conferência Episcopal, o Bispo de Leiria Fátima declarou logo em Março, numa entrevista à Rádio Renascença, que não ia haver celebrações de Fátima. E a Conferência Episcopal e o Bispo de Leiria Fátima têm atuado de acordo com o que são as orientações do Papa Francisco, que têm feito todas as celebrações. Portanto, a Igreja Católica não tem... Eu recordo que a Igreja Católica Portuguesa suspendeu as missas presenciais ainda antes do estado de emergência, ainda antes do Governo fechar as escolas, ainda antes de tudo foram os primeiros a agir na sequência das orientações que receberam da Santa Sé. E, portanto, estas negociações foram tidas, estas conversações entre o Governo, entre o Primeiro-Ministro e o Cardeal Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e entre a Conferência Episcopal e a Direção-Geral de Saúde e o Governo, através da figura do Secretário de Estado Adjunto, o Primeiro-Ministro Tiago Antunes, e, de facto, a Igreja Católica está a ser mais radical até do que são as regras, até onde o Governo pode ir, porque o Governo não pode proibir celebrações por si, desde que respeitem as normas que são para todos, não é? Mas estão a ser mais calculosos, e eu creio que a Igreja Católica tem um saldo exato. Eu acho que aqui não pode haver paralelos, por exemplo, com o 1º de Maio. O 1º de Maio foi uma encenação de poder na rua, foi uma manifestação de poder e uma conquista da rua pelo PCP através da CGTP. Mas os dirigentes sindicais que encheram a Alameda com aquela coreografia são dirigentes sindicais de uma organização muito estruturada e muito organizada e muito disciplinada que é a CGTP. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheci durante a minha infância e adolescência Fátima e o fenómeno de Fátima. Os meus pais eram devotos de Fátima até ao ponto de irem em março e em outubro. E aquilo é um fenómeno de emoção de massas, para já é a maior concentração de pessoas que se realizem em Portugal anualmente. E não é possível racionalizar a sobrevivência de Fátima. As pessoas não conseguem. Não é só a questão dos peregrinos, é de todos os devotos que vão. Porque a questão que está proibida não é só as peregrinações. Está proibida a entrada no santuário. E está proibida pela própria Igreja Católica, que não quis arriscar. Porque tem noção exata da dimensão emocional que naqueles momentos se vivem. Não é? E portanto agiu muito bem. Ultrapassou até o que são as normas nacionais para o que quer que seja. Não é? Vão organizar uma celebração, com certeza, transmitida pelas televisões, com certeza. Mas vão fazer, no fundo, a reprodução do que o Papa fez na Páscoa. Eu, para mim, foi impressionante ver a Via Sacra recriada na Praça de São Pedro, na sexta-feira santa, com o Papa sozinho a celebrar a missa. Não é? É um dos meus pais. Eu não sou católica, sou ateia, mas tenho enorme respeito por quem acredita numa religião. Por quem tem fé, seja qual for a religião. E portanto, acho que a Igreja Católica Portuguesa e a Conferência Episcopal e o Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal agiram muitíssimo bem, estão a agir muitíssimo bem e estou convencida que é possível que haja pessoas que ainda vão tentar ir a Fátima. Mas também agora compete à GNR controlar a situação e já ouvi falar... Sim, já está no terreno, já está no terreno. Sim, e hoje as televisões já mostraram poucas pessoas, mas algumas pessoas a caminho... Sim, há pessoas que... Aquilo é um fenómeno de devoção que é único, de facto. Fátima é um fenómeno de massas único. Ana, sim, sim. Não, acho que fizeram bem. Ana, eu ia perguntar, mas no meio de tudo, tanto a Ministra da Saúde como a Diretora-Geral de Saúde no dia a seguir vieram admitir que por questões sanitárias não haveria problema se o Bispo e a Fátima quisessem adotar outro tipo de modelo. E vai, eu já não percebo, eu já deixo-me de perceber aqui isto. Não, não é para perceber. Não, desculpa lá, vocês não estão a perceber que o Estado, o Estado e o Governo, desculpa lá, não podiam proibir. Fátima, estás-me no lugar? Está bem. Está bem, mas a Ministra, ou seja, a Ministra podia ter respondido apenas. A Igreja Católica já tomou uma decisão. Não, claro. No dia 21 de abril. Mas o que ela disse, mas o que ela disse foi reproduzir o que eles dizem para tudo, que é que desde que respeitem as normas sanitárias e eles vão ter uma celebração respeitando essas normas sanitárias. Ela abriu, ela abriu o jogo de comunicação que não valia a pena ter aberto. Eu estava a dizer, a Igreja já tomou uma decisão nisso. A Igreja, obviamente, é livre, segundo as normas sanitárias, vá, 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 não foi. Uma decisão. Agora, de repente, parecia que ia haver outra vez Fátima. Não. Não vai haver Fátima. Absoluto. Não, a pior, a pior, ela abriu a porta e depois levou com a porta da cara na Igreja que foi dizer não, não. Isto mantém-se tudo como estava. Não, mas mantém-se como estava porque o que vai ser feito, desculpa lá, eu tenho escrito sobre isto desde abril. Desde que houve um encontro entre o cardeal e o primeiro-ministro. E o que está combinado desde então são celebrações dentro da Basílica com as regras de segurança. Muito bem. Mas estava a ministra a ter dito aquilo que tu escreveste. Era tão simples quanto isso. Ou seja, eu acho que a ministra foi. Ela estava a ser atazanada. Estava a ser atazanada com o CGTP. E naquela coisa, se sai daquela formulação, foi bastante infeliz e que reabriu uma história que não era preciso. Foi a viuda. Pois. Mas, por isso, o que vai ser feito é o que já estava combinado antes. Obviamente. Obviamente. E vai haver celebrações. Sim, mas aquela intervenção foi inútil, não devia ter existido. Claro. Mas pronto, a vida acontece. Até porque aquela declaração da ministra veio introduzir uma confusão. Porque as pessoas, eu que tenho escrito sobre o assunto, conheço isto em pormenor. Agora, a maior parte das pessoas não sabem do que é que estava em cima da mesa. Como é óbvio, como é óbvio. É a minha obrigação de saber. Mas deixa-me voltar ao PCT, porque no fundo isso começa como a Ana refere, porque a pergunta era sobre a caráter excepcional da 1º de Maio e da CGTP e depois houve esta comparação também com o 13 de Maio. O PCP também continua a criar algum incómodo ou alguma dificuldade de resposta por parte do Governo, nomeadamente agora com a história da Festa do Avante, Luciano? Pois, isso via mais fim. Vamos recordar algumas coisas que são importantes. Em plena pandemia, a princípio de março, o PCP anunciou que iria realizar a Festa do Avante, apresentou o cartaz total de caída, de canoia, os temas, as exposições, tudo aquilo que a Festa do Avante tem desde 1976. Entretanto, a Ministra da Cultura resolveu chamar os organizadores dos festivais para um encontro no Ministério da Cultura. E o PCP ficou de fora. Está bem que a Festa do Avante não é propriamente só um festival de música, mas é também um festival de música, onde se reúnem milhares de pessoas, não tantas como em Fátima, mas algumas milhares de pessoas. Já depois desse encontro da Ministra com os organizadores dos festivais, o PCP acentuou que a Festa se iria realizar, mas que iria mudar o cartaz, chamando só músicos portugueses ou dos palopos residentes em Portugal, portanto, uma forma de dizer, vamos mesmo para a frente com a festa. Entretanto, os festivais foram proibidos. E o texto que saiu do Conselho de Ministros falava em festivais de música, não se podem realizar. O PCP logo a seguir faz um comunicado a dizer que a Festa do Avante não é só um festival de música e vamos aguardar que o decreto de lei saia para vermos o que é que vamos fazer. Quer dizer, nesse mesmo dia, o Governo mudou o texto que tinha saído do Conselho de Ministros e acrescentou festivais de música ou acontecimentos similares. Ok, passou a incluir a Festa do Avante que não estava incluída. Agora, aguarda-se que o PCP decida. Nós temos contactado o PCP, estão ainda a ponderar o que é que vão fazer, mas a verdade é que isto é um problema muito grave para o PCP, porque a Festa do Avante é uma das grandes fontes de financiamento do Partido Comunista Português, não é? Não é só um festival, e um festival importante e um desinficiado festival, sei. Mas eu não percebo, é mesmo com regras de confinamento, como é que se vai fazer aquilo? Não se faz. Não se faz. A Festa do Avante não se faz. Pois é, estas quinhas. Não se faz. Basta ser GTP, faz-se aquilo que a gente viu e tal, mas não se faz a Festa do Avante. Pois é. Não tendo a dimensão de Fátima de Vota, é uma grande maloqueira de pessoas, como nós sabemos todos nós. E muito jovem, e eles vêem tudo com a sua, às vezes, irresponsabilidade. Então, a eliminação, desculpa-lá, a Festa do Avante, é no início de setembro. O início de setembro pode ser o momento em que em Portugal, como em toda a Europa, pode surgir uma segunda vaga de princípio. Pois, pois. Portanto, o princípio de setembro é uma altura muito sensível. E eu já, há muitos anos que não vou, mas fui profissionalmente para a Festa do Avante e antes ver espetáculos de música. E mesmo o comício. Só se eles o fizerem como fizeram o primeiro de maio. Pois. Então, mas aí não há público normal, são só os dirigentes do PC, na Festa do Avante. Agora, quer dizer, cascas de comida, restaurantes internacionais, vendas de livros, o pessoal toda a acampar na rua e a dormir no bolo. E o bolo. Epá, não dá espetáculos de gente a dançar encostados uns aos outros. Não dá, não é possível o PCP insistir numa coisa que é um absurdo. Ainda por cima, em setembro, repito, pode ser o início da segunda vaga. Pode ser. Por falar nisso em setembro, Ana, deixa-me só, para terminarmos, o PCP diz que o Festa do Avante não é um festival de música, é um evento político. Então, quer dizer que no início, no final de agosto, início de setembro, vamos ter o Chão da Lagoa, a Festa do Pontal, a Renteré dos Partidos. O que é que gostas? Não vamos ter nada. Acho que não vamos ter nada, acho que o bom senso vai prevalecer, porque apesar de tudo, ainda contamos com pessoas sensatas à frente, tanto do PCP, como do PSD, sensatas neste nível perante a pandemia, e acho que não vai acontecer nada disso, não vai haver deixar, não vai haver renterês. Não vai haver renterês do PS, obviamente, não vai haver renterês. O PSD já suspendeu a renterê. O PSD também, creio que já suspendeu o Pontal e a Universidade do PSD. Não, 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 não. O PSD só suspendeu até o momento do Chão da Lagoa. Então, vão inventar umas renterês... Vão inventar. Helena, tens razão, vão inventar, não através do Zoom, ou através de outro meio de comunicação social pandémico, mas acho que vão inventar uma renterê alternativa com a meio de duas pessoas. Tipo a Universidade do Verão, olha o PSD, aliás, a Universidade do Verão, não há razão para não se realizar, tendo em conta algumas medidas... Tendo em conta que os estudantes já estão em Zoom. Estão meio de duas de pessoas, sim, mas nós já estivemos lá na Universidade do Verão, aquilo são, enfim... Vem, eu não recalgo no seu quarto, pois, óbvio. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado e por um movimento cívico. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.